É isso que tá acontecendo com a população, como a informação hoje ela é errada, doença que dava em pessoas de 80 tá dando em pessoas de 60, doença que dava em pessoas de 60 tá dando de 40, 40 em 20, 20 em 10. Hoje tem criança tomando venvance. Pelo amor de Deus. O que que acontece? Quando você pega um paciente com a glicemia elevada, você tem que avaliar três principais fatores. Essa paciente tem glicemia elevada porque ela não produz insulina, ela é insulino dependente, ela é uma pessoa que precisa repor insulina, que o tratamento hoje acaba com a vida do diabético tipo 1. Porque na cabeça do médico não importa a quantidade de insulina que a pessoa tá tomando. O que importa é manter a glicose baixa. Aí quando você pega a pessoa tá tomando uma bomba de insulina e o diabético tipo 1 tá virando diabético tipo 2. Ele tá criando resistência e precisando tomar mais. Por que que você acha que diabético tipo 1 dá muito problema renal? Por excesso de insulina. Porque a insulina aumenta a retenção de sódio líquido pelo túbulo proximal. Só que o túbulo distal ele calcula a taxa de filtração glomerular de acordo com a quantidade de sódio que passa. Como ele toma muita insulina, ele retém sódio aqui embaixo. O túbulo distal acha que por estar passando pouco sódio, está chegando pouca água. Aí começa a dar sobrecarga renal, depois falência renal, problema vascular e por aí vai. Não. Meu paciente tem glicemia elevada porque ele tá com excesso de insulina. O que vai reverter isso não é glifagem, não. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa de eu pegar um tanto de lixo, jogar debaixo da mesa. Eu limpei? Não. Eu mascarei. Diabético 2 é resistência à insulina. Você vem comendo por tanto tempo alimentos que elevam rapidamente a glicose no sangue e estimulando o pâncreas a liberar muita insulina. O excesso de insulina a longo prazo vai fazendo o downregulation dos receptores. Eles vão escondendo. Aí chega uma hora que você tem muita insulina, mas não tem receptor pra ligar. Aí você vai perdendo a capacidade de tirar a glicose da corrente sanguínea. O que vai reverter isso é a alimentação. Seu glifagem vai tirar a glicose do sangue, mas o instinto pra liberação da insulina é o mesmo. Você não vai curar resistência nunca. E você pode ter um paciente com glicemia elevada devido ao estresse oxidativo, um mecanismo de luta ou fuga constantemente, porque ela é uma pessoa que vem fazendo por muito tempo uma alimentação com baixíssimo teor de carboidrato. Por isso que chega uma hora que a pessoa até estagna. Por quê? Porque ele começa a aumentar demais a produção de cortisol e glucagon e consequentemente estimula de forma acelerada o fígado a produzir glicose, que a gente chama de gliconeogênese. Então tem que avaliar, mas possivelmente você deve ser uma pessoa que come errado e tá com resistência à insulina. Tem como reverter, mas pelo seu tratamento, troca de médico. Tem como reverter, mas pelo seu tratamento, troca de médico.